Passing Toloba é impedido de festejar com a seleção nacional Tudo porque o Passing Toloba chamou de claque do creme Os angolanos que embarcaram para a costa do Marfim A convite do banco BCI e da TAG É isso aí, minha família A pergunta que fica é Por Passing Toloba falar o que pensa Ele merece esse tipo de humilhação? Ou não? Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui foi pra vocês Eu sou bom e estresse E mais um novo canal pessoal Quem não está inscrito, se inscreve no canal Deixe o seu like porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notificações Não perder nenhum vídeo Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas Conhecer Portugal, trabalhar em França Estudar na Bélgica Ver os familiares na Holanda Mas a barreira sempre foi Como começar a tratar os documentos Para a obtenção de um visto Minha família Essa barreira acabou Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem A agência vai acabar rapidamente com essa barreira Minha família Com a Real Viagem Você só precisa ter O teu passaporte Fotocópia do BI Teu extrato bancário Declaração de serviço O resto A agência trata para você Para você poder aproveitar As tuas férias Seja onde for Aproveita o momento Pois a Real Viagem está com preços exclusivos Minha família Minha família Várias vezes Eu já disse aqui no canal Que o MPLA quer controlar A mente De todos os angolanos A boca De todos os angolanos E quando você É controlado Por um tempo E depois Tenta falar Aquilo que você realmente Pensa Você terá As tuas portas Fechadas É isso que nós estamos a ver Com o kudurista Basinghe Toloba Por um bom tempo A sua mente Foi controlada Pelo regime Talvez ainda é Mas ele tentou Opinar Diferente E está a ver As suas portas Fechadas E quando Não conseguem Fechar a tua boca Eles Te colocam Na lista negra Tal como fizeram Com o doutor Laurindo Vieira Ya Esse assunto aqui Ainda não passou Minha família Só para você ter noção Que em Angola Não podes ter Opinião diferente Este senhor Que vocês estão a ver Na tela Chama-se Gilberto Eden É um promotor Da Invento Angolano Digamos que No top 5 Dos maiores Promotores Do país Ele está lá Ok No top 10 Está lá Ok Porque Para quem vive Em Viana Sabe que Havia tempos Que Para você curtir Uma boa festa Em Viana Tinhas que Nos bodas Do Gilberto Eden O gigante De Viana Mas Ele agora Está a ver As suas portas Fechadas Pela administração De Viana Tudo porque Ele se juntou A Unita Ok Gilberto Eden É um grande Promotor De evento Já realizou Vários É um promotor Até eu não sei Muito bom Porque Dava muito espaço Aos novos Talentos É pá Você é novo Talento Queres cantar Se tens boa música Ele vai te dar Uma oportunidade No seu evento Minha família Ok E isso Naquele tempo aí Era muito Era muito difícil Queres que pagar Para você cantar Um evento grande Mas ele se gostasse Da tua música Dava mesmo Uma oportunidade Minha família Tem muitos novos Talentos Que É pá Ficaram conhecidos Por causa mesmo Dos bodas Do Gilberto Eden Lá em Viana Então Em Viana Minha família No top 5 Ele também Está lá em Viana Ok Porque o homem Sabe Realizar Evento Isso aqui Não tem como negar É a realidade É o que é Ok Mas Desde que ele Se juntou A Unita Ele está a ser Excluído E por que Que ele se juntou A Unita Só agora Minha família Ele viu O andamento Do país Eu acho Que ele não passa fome Não passa necessidade Está morando bem Na sua vida Mas ele sentiu Que o país Não está a andar bem Sentiu que O andamento Do país É um andamento Muito fraco É um andamento Que não vai Nos levar A uma felicidade Grande Então ele decidiu Mudar O jogo Decidiu Caminhar Com a alternância Política Eu não sei Se ele era Do MPLA Ok Não tenho certeza Se ele era Ou não era Do partido Do MPLA Mas tenho a plena certeza Que ele optou Por entrar Na Unita Porque ele queria Alternância Política Desde então A administração De Viana Tem excluído O Gilberto Eden De todas As atividades De Viana Minha família Exclusão Total Não importa É Ele não pode Basar Porque ele é Da Unita Quer dizer Isso é certo Isso é normal Isso não é normal Porque Angola Não é só do MPLA Angola é de todos Angolanos E qualquer Angolano que Tem alguma coisa A oferecer ao governo Tem que ser incluído Mas não Só vai Quem Faz parte Do regime Minha família Isso é muito triste Ok É muito triste mesmo Quer dizer Não podes falar O que você realmente pensa Não podes levantar Uma bandeira Daquilo que você acredita Porque não Vai ser excluído Infelizmente Essa é a política Macabra Do regime Ditatorial Do MPLA Este caso aqui Do Gilberto Eden Era só para dar um exemplo Mas tem mais um caso Do Sarisai Sim Depois dele mostrar O seu apoio Ao ACJ Também foi bloqueado Exemplos São vários Minha família Mas vamos usar aqui Dois exemplos Passing Toloba O caso principal Todo mundo sabe Que o Banco BCI E a TAG Uniram-se Para levar Mais de 400 Angolanos Para a costa do Marfim Para apoiarem A seleção Nacional E nessa lista Também constava O Passing Toloba Um culturista angolano Só que Quando Passing Toloba Chegou ao aeroporto Ele viu Uma claque Que Segundo ele É uma claque Do creme Uma claque De luxo Uma claque De empresários Influenciadores Artistas Bancários Amigos dos bancários Ele não concordou Ele queria ver Batuque Pessoas mascaradas Saxofone Bandas Queria ver Pessoas atormentar Não viu isso aqui Ele ficou chateado Falou Mas como assim Nós vamos Para um jogo Com essa claque aqui Claque assim Claque do creme Passing ficou Extremamente chateado E ele foi filmado Tá aí Vocês viram o vídeo É possível ver Que o Passing está Realmente chateado Com a situação Minha família Ok Passing optou Por não viajar mais Diz Isso não é claque Então não vou Me misturar Ficou comprando Seu cubico Seguiu a sua vida Normalmente Ontem A seleção Nacional Chegou Com todas as honras Foram recebidos E com razão A seleção Jogou Uniu a nação Isso é verdade Minha família A seleção Fez história Então Foram bem recebidos Por todos os angolanos Que estavam lá No aeroporto 4 de fevereiro Fizeram uma passeata Coisa muito Muito bonita E antes da seleção Chegar Alguns Artistas Estavam chegar Lá no aeroporto Entravam Ficavam Assim Não Na confusão Toda Ficavam numa área Assim reservada Para poderem Subir também No trilho E Abraçar a seleção Nacional O Passing Toloba Também Foi para lá Passing Toloba Foi barrado Você não Mas você não Você não vai Abraçar Você não vai Você pode voltar Está aí minha família Vocês virão O vídeo Ok Vocês virão O vídeo É triste E é lamentável E é extremamente doloroso O que aconteceu Com o Passing Toloba Não concordo Com muita coisa Que ele faz Ok Mas ele é Do base Faz aí Suas mãos Com o turista Ok Tem a parte Da violência Doméstica Que eu não concordo Bastante Mas Vamos aqui Misturar as coisas Uma coisa É o Passing Toloba Fazer as suas polêmicas Outra coisa É o Passing Toloba Se posicionar E depois Ver as suas portas Fechadas Ok Eu não sei Que eu quero falar Que o Passing Toloba É um Grande kudurista Uma pessoa De uma grande índole Não, não, não Passing Toloba É um kudurista Faz as suas bases Mas o Passing Toloba Também pode opinar E ele opinou Aquilo que ele pensava Aquilo que ele achava Que era o certo Que era Ver Klaque Apoiar A seleção Nacional Mas não foi isso Que ele viu Ok Ele viu Uma Klaque Segundo ele Ok Fica bem claro Segundo Passing Toloba Klaque Do creme E ele ficou chateado E falou o que falou E agora Ele está vendo as suas portas Fechadas Quer dizer Se você Colaborar Se você sorrir Você é o cara Não podes opinar contra Isso é certo Aos colegas do Passing Totoloba Que estão acompanhando Essa Essa exclusão Do Passing Toloba Estão de acordo? Quer dizer Não podes ter Opinião própria Só podes ter Opinião Encomendada Não és um ser humano És uma marionete Quando não consegues Falar nada Tudo és manipulado Tudo te mandam falar Você não é nada Vocês são mais um i Porque um homem De verdade Fala aquilo que pensa Não aquilo que ele mandam falar Porque um homem É um homem de palavra Ok E o Passing Toloba Tinha que falar aquilo Porque ela acreditava Que aquilo estava Na mente dele Ele não merece Ser castigado por isso Isso está errado Minha família E eu sei que Quando esse caso Começar a girar Vão tentar mudar Negativa Ah não Passing Toloba Queria invadir O cerco Passing Toloba Queria sei lá o que Vão tentar fazer Alguma coisa Para Fugirem da realidade Mas a verdade É que o Passing Toloba Foi barrado Quando chegou Para tentar Estar perto dos artistas E poder Receber A seleção Nacional Numa área Onde estavam lá As figuras públicas Isso é triste E é complicado Ok Não é esse país Que nós queremos Cada angolano Deve ter A coragem De falar Aquilo que pensa Não pode ser Fales alguma coisa Que você se exporta Não, não, não Não Então Que este caso Do Passing Toloba Sirva de lição Para as marionetas Do regime Hoje Vocês estão a celebrar Com o Coen Pelá Estão a bater Com o Coen Pelá Amanhã Quando você vai falar Alguma coisa Que Foge Da realidade Dos camaradas Serão bloqueados Infelizmente Esta É a realidade Esse é o meu conselho A todos Não se misturem Com o regime Porque amanhã Vão se arrepender Com o regime Só tem Eles Não tem Eu Eu pensei Não tem não Eles pensam por você Que você executa Passing Toloba Sempre andou Com o regime Jelou 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 Está aí Está aí O homem está a ser excluído E há informações Que essa exclusão Ainda será maior Porque ele Remitiu com os papás Daqui a pouco O pai Passing Toloba Vai pedir desculpas Vamos ver família Eu quero dar opinião Nos comentários Desse vídeo Lembrando que Por Passing Toloba Não ir Na Custa do Marfim Ele foi muito Aplaudido Por alguns angolanos Mas outros Mas também alertaram Que o Passing Já não será Bem recebido Nas festas Do regime E O grave é que Muitas festas Que acontecem Nosso país Festivais Têm a mão De empresários Que fazem parte Do regime Do MPLA Infelizmente Se você gostou Deixe o vídeo Deixe o teu like Comenta e partilha Para aumentar o seu acesso A esta informação Deus abençoe a Angola Deus abençoe a Tome a cheira agora E calma por aqui família